Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vlog aqui do canal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui com algumas presenças ilustres, presenças que normalmente não aparecem muito aqui no canal, né? Que é a Marina, mostra a Marina. Participação especial. E nós temos também uma pessoa que vocês amam ver aqui no canal, né? Eu já fiz vários vídeos com essa pessoa e todos que eu faço vocês amam, que é a Lívia! Pois é, galera, a Lívia dormiu, eu até gritei, eu vou tentar até falar um pouco mais baixo. Porque hoje a gente resolveu, ao invés de ficar sozinhos em casa, a gente ficar sozinhos em um sítiozinho. Ali, afastadinhos, gostosos, sem muita movimentação, sem aquele barulheiro do trânsito, da cidade grande, sem poluição. Agora a gente vai ficar de boa na natureza. O sítio é da família da Marina, né, Marina? Isso aí, minha família, gente. Que, inclusive, faz parte da minha família, mas enfim. A gente tá indo nesse sítio ficar de boa, entendeu? Então eu vou levar vocês junto comigo. É a primeira vez que eu viajo de carro. E é a primeira vez que eu viajo com a nossa filha da Ativa, a Lívia. Sim! É a primeira vez que ela tá viajando de carro comigo e tudo mais. Então, assim, é até uma responsabilidade, né? Porque tem que ser legal a viagem. Se não for legal, ela nunca mais vai querer viajar comigo. É verdade. Inclusive, a gente tá aqui numa estradinha já, né, amor? Pra você ver. Antes da gente chegar lá no sítio, vocês já podiam deixar o like aí embaixo pra mim, né? Então deixa o like aí no vídeo já. Vocês gostam bastante quando eu trago os vlogs aqui pra vocês. Claro, se acontecer qualquer coisa, a gente vai voltar aqui pra gravar pra vocês. Se aparecer um animal na pista, sei lá. Imagina. Inclusive esse animal aí, ó. Meu Deus do céu. Na hora que você falou, olha... Ai, meu Deus do céu. Nossa. Quem acordou? Ei, princesa. Oi, Lívia. O cavalo. A Lívia acordou. Ela tá meio... Sonolenta. Olha o cavalo, Lívia, aqui na frente, olha. Você gosta do cavalo? Vamos lá. Nossa. Você sentiu o carro? O carro deu uma... Deu uma engasgada. Enfim, galera, como eu tava dizendo a vocês, nós estamos indo, então, nesse sítio. A gente vai conversando com vocês, ligando a câmera. Às vezes a gente pode parar, às vezes, naquelas... Sabe aqueles restaurantes que tem na beira da estrada? Ai, eu amo. Que compra, sei lá, pão com linguiça, raizade. Mas você sabe que esse sítio é no meio do mato, né? São 40 minutos de estrada de terra. Não vai ter restaurante em torno. Não vai ter negócio, a gente tem que comer por agora. Meu Deus do céu. Tá, se a gente achar algum lugar, a gente para pra comer. Mas a gente trouxe também água, a gente trouxe algumas coisas pra gente, né, ficar de boa até chegar lá. Enfim, galera. Então, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Tchau. 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 Galera, a gente tá passando em um lugar muito legal, olha só. Mostra ali. Olha o trilho do trem. É o trilho do trem ali? É. Caraca, que da hora, né? Será que a gente vai ver o trem passando aqui agora? Olha lá, o trenzinho, Lívia. Você já viu o trenzinho? Não. Não. Meu Deus, ela nunca viu. Será que a gente vai conseguir ver o trenzinho? Tomara, né? É, galera. Olha só agora o caminho que a gente tá pegando. É um caminho meio estranho, né? Bem estranho. Mas, enfim, pelo visto, a gente já tá chegando, mas afastando um pouco mais da civilização e indo um pouco mais pra zona rural, que é o nosso forte, né? Que é a nossa meta. Então, a gente tá no caminho certo, pelo visto. É, galera, mas eu tô achando meio vazio, né? Qual? Essa estrada aqui. Tem não, olha lá. Olha aí, ó. É um ônibus estragado. Ai, nossa, peraí. Acho que nesses morros aqui o carro tá dando uma engasgada. Será que é a gasolina que eu coloquei? Eu acho que é o motorista, hein? Não, que motorista? O negócio aqui tá sendo a gasolina, eu acho. Caraca, o que que tá acontecendo ali? Ele é uma fumaça, eu acho. Meu Deus, gente. Uh, olha, parece uma selva. Será que tem um cacho de banana ali gigante? Pelo visto, nós estamos chegando ali, ó. Tem uma estádia de terra ali, ó. Tá vendo? Ah, tá. Lá em cima, né? Ali em cima. Deu pra ver? Na câmera, sei lá. Acho que deu. Lá em cima, a galera que tava. O que foi, Lívia? Aqui é a linha do trem. A linha do trem? Ela já passou a linha do trem. Para aí, deixa eu ver. Acho que agora é pra esquerda ali, gente. Deve ser. É. Eu acho que aqui é pra esquerda agora, né? Ai, ai, aqui. Aqui é meio complicado do carro andar. Que estranho. Olha, é reto. É reto? Nossa. Acho que não dá pra ir reto aqui, não. Como que a gente vai? Será que a gente tenta ir com o carro? Quer que eu desça e veja se o carro passa? Você quer olhar lá? Eu acho que ele tá bem alto, né? Olha se ele passa. E galera, chegamos no lugar aqui que o carro... É uma estrada que eu não sei se o carro passa, ó. Tá? Eu vou fazendo assim que você vem com a roda no lugar certo. Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente. Olha isso. Vem. Vem. Joga mais pra lá. Aí. Pera aí. Fobrinho. Pé. E aquele mato ali? Vê se é duro. Não, né? Tá. Vamos lá. Ela tá ajudando a gente, ó. Ai, meu Deus. Que coisa complicada. Oi. Olha, Lívia. O mato tá passando dentro do carro. Que bizarro. Lívia. Rapaz do céu. Que bizarro. Não sei mais... Caraca. Ui. Vem um mato na minha boca. O que aconteceu? O carro... Pera aí. Aí. Ligou. Meu Deus do céu. O carro morreu, mas tudo bem. Tá dando certo. Tá dando certo. Vamos lá. Então vem. Vambora. A gente saiu o caminho certo, tá lento. Ai, meu Deus. Lívia tá com muito mato. É, tá com muito mato. Eu acho que a gente tá conseguindo passar, hein? Aí, ó. Conseguimos. Caraca. É uma linha do trem. É a linha do trem, Lívia. Será que a gente tem que entrar dentro desse sítio? Dentro desse negócio? Vamos perguntar? Tem que perguntar. Pera aí na ponteira. A gente conseguiu. A gente o quê? Conseguiu. A gente conseguiu. Lívia. Ai, meu Deus do céu. Não tá ligado. Ele vai logo, mas a gente tá na linha do trem. Ai, amor, vai. O que que foi, Lívia? Ai, meu Deus do céu. Ele tá morrendo. O carro tá desligando. Amor, é uma linha do trem. Tem gasolina, não tem? Tem gasolina. Eu não sei por que que... Pera aí. Abre o capô. Calma aí, amor. Fica de olho no trem. Eu não sei se ele vai vir de lá Ou se ele vai vir de lá. Fica de olho. O carro estragou, Lívia. Meu Deus. Na linha do trem, Lívia, que estragou. Ai, gente. Meu Deus do céu. Vou deixar a Lívia por enquanto ali. E aí eu já tiro ela, né? Porque não pode ficar muito tempo aqui sozinha. Galera, a Marina vai tentar empurrar o carro. Pelo menos pra gente sair daqui do trilho. Pera aí, Nina. Vai. Pode empurrar. Ai, meu Deus. Quer que eu desça? Tá pesado? Calma, eu vou ter que descer, meu bem. Segura aqui, tá? Vou tentar empurrar o carro. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui? Ai, meu Deus. E a gente vai ficar aqui? A gente vai ficar aqui. O Dindo tá tentando empurrar o carro. Estragou. Tá dando, gente. Tá dando. Ai, galera. O que é freio de mão? Ai, meu Deus do céu. Ai, galera. Ó, Marina. Segura aqui. Marina, é isso aqui o freio de mão? É. É só soltar? Não, fica segurando. Ai, meu Deus do céu, gente. Gente, que medo. A gente tá bem na linha do trem. Literalmente. Será que a gente consegue empurrar mais? Se o cara começar a descer pra nossa direção, você puxa o freio de mão. Puxar do jeito que eu tô? É, só que agora você vai ter que abaixar ele. Vamos lá, vamos empurrar. Ai, meu Deus do céu. Ai, vai, vai, vai. Vai. É o morro. Ai, meu Deus. Ai, vai, vai. Gente, empurra, pelo amor de Deus. Puxa, puxa, puxa. Ai, ó. Amor. Caraca. Eu acho que a gente pelo menos conseguiu sair da linha do trem. Eu tô tendo que segurar muito forte. Ai, pera, pera. Pode soltar. Eu vou tentar fazer o seguinte. Todo mundo, todo mundo. Pega aqui, dá a mão. Todo mundo é a mão. Pensamento positivo. Vai, carro, vai. E fala assim. Carro, funciona. Carro, funciona. De novo, vai mais forte, Lívia. Carro, funciona. Carro, funciona. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Ai, ligou. Vai, dá relógio. Vai daqui. Ai, meu Deus do céu, amor. Ai, meu Deus. Pelo menos dá relógio. Caraca. Ai, consegui. Ai, meu Deus. Morreu de novo. Pelo menos aqui a gente não tá na linha do trem mais. Meu Deus do céu. Eu não sei. Não sei o que eu vou fazer. Será que a gente liga pro meu pai ver se ele tá na roça e ele vem cá buscar a gente? Sei lá. Olhar no capô. Mas a gente tá chegando perto. Falta uns 30 minutos, mas nós vamos ficar aqui, Laila. Liga pra ele. Liga pra ele. Vê se ele consegue, sei lá. Mas se bem que se ele vier até aqui, ele vai fazer o quê? Teria que rebocar o carro. Calma. Vamos tentar fazer ele pegar de novo. Vamos tentar de novo. Ó. Vamos lá. Pegou. Vamos com calma, porque aí eu não deixo o carro morrer. Vai, tá. Aí vira. Vou comprar lá. Meu Deus. É. Eu acho que essa sirene é porque o trem tá vindo. Meu Deus. Segura. A sirene tocou. Foi por muito pouco. A sirene tocou. Caraca, foi por muito pouco tempo, amor. Vamos tentar voltar de já, então, pelo caminho que a gente veio, tá? Todo mundo confia em mim? Confia, gente? Pelo amor de Deus, me fala se confia. Eu confio no carro, porque eu não tô confiando. O trem, pelo visto, vai passar daqui a pouco. A gente tem que sair daqui. Antes que o carro dê uma louca e pare ali de novo. A Ligia tá até ajudando, né, Ligia? Vamos lá. Jogar um pouco mais pra cá. Que situação complicada. Agora nós estamos voltando naquele mesmo caminho difícil que a gente passou. Só que agora de ré. Vai, vem bem devagarinho aqui. Se eu puder jogar um pouquinho pro lado do ramete. Tá, vou jogar. Aí, tá bom. Lívia, tá tudo bem? Você tá tranquila? Sim. Ai, meu Deus, gente. Olha isso. Esse caminho tá difícil. Tá muito difícil, Lívia. Tá, tipo assim, extremamente complicado. Tá cheio de matos passando no carro, Lívia. Eu acho que é... Você consegue descer aí? E ir me falando? Eu também, eu também. Não, Nini, fica aí. Fica aqui, Lívia, tá bom? Lívia, é melhor você ficar dentro do carro, viu, com a gente. É só a Nina que vai descer pra ela ajudar a gente a ir pra trás. Ai, dá pra ir, Nina. Meu Deus, Lívia. Tô com medo. Eu também. Tá com medo? Pega o ursinho. Agarra ele forte, tá? A gente já vai embora. Galera, é o seguinte. Conseguimos sair daquela estrada estranha. Vamos fazer o seguinte, velho? Vamos voltar pra casa? Vamos, tô. Eu acho que eu perdi até o pique. Eu também, a Lívia já tá com medo. É, eu perdi total o pique pra fazer qualquer coisa. Eu acho melhor a gente voltar pra casa e ficar de boa lá mesmo. Sinceramente, eu não tô no clima mais. Você quer ir embora, Lívia? Ela também quer ir embora pra casa, tá vendo? Então, vamos embora pra casa. A gente vê esse sítio depois, algum outro caminho, porque tá muito estranho, Marina. Eu prefiro vir com seu pai. Vamos voltar pra casa, então. Enquanto chegar lá, eu volto com vocês. Beleza, galera. Chegamos aqui em casa. A gente tá um pouco assustado, tá? Tamo tentando deixar a Lívia com calma. Até brincando com os cachorros, né, Lívia? O Mike, o Ted, que acabou de entrar aqui embaixo. Nossa senhora. Pulou em vocês. E o Mike veio buscar uma bolinha pra me entregar. Gente, que situação foi essa que a gente viveu? Me explica. Sabe quando era tensa, assim, e a gente fica meio dura aqui, assim, ó? Eu não entendi o que que aconteceu, velho. A gente viu um portão do outro lado da linha do trem. E a gente decidiu ver se tinha que passar, né? Porque muitas vezes, alguns lugares que a gente tem que ir, tem que passar por dentro de algumas porteiras e tudo mais. Achei que era a mesma coisa, né? Mas, pelo visto, não foi uma boa ideia ter tentado ali, não. Porque quando a gente foi, o carro já tava meio falhando. Inclusive, por favor, gente, me lembra de olhar esse carro. Não sei o que aconteceu. Tem que olhar por que que tava falhando desse jeito. Eu não sei se foi a gasolina que eu coloquei, não sei o que que foi. Eu sei que agora deu tudo certo e... Lívia, foi legal? Foi. Você viu o trem? Sim. Viu o trem. Nem viu, né, gente? Não viu o trem, mas por ter... Eu tava com medo. Ah, meu Deus. Ô, gente. Ah, enfim. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Bom que esse vídeo foi um vlog, né? Eu queria mostrar como que é o sítio. Vocês iam gostar. O sítio é muito legal. Inclusive, se vocês deixarem bastante, eu acho que a gente tenta ir lá de novo. O sítio é bem legal, vocês iam gostar bastante, mas... Meu pai tentou... Seu pai o quê? Meu pai tentou ir lá. Ô, meu Deus. Você tá falando que o pai dela tentou ir lá, gente. Enfim, vou finalizar. Deixa o like aí. Se inscreve no canal também se você não vai ver. Pra você não perder os próximos vlogs, tá? Tamo junto. Um beijo e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto